Você tá ligado que todo mês tem sorteio de um álbum de K-Pop lá na Twitch, né? Não perde tempo. Se inscreve no nosso canal, seja sub ou assine o nosso após. Boa sorte. Bem, e após os excelentes pré-releases, que não foram pré-releases, né? Na etiqueta K-Pop de música, não é chamado de pré-release. Mas eles soltaram vários videozinhos, né? Então são quase pré-releases. Tipo, o Beatles, que é ótima. É... Cykers retorna para o seu terceiro comeback. Quarto álbum. Já, né? O sentimento fica já. Comeback um pouco frustrante por um motivo nada a ver, né? Queria muito ver eles no R2King, no long vamos ter. Mas pelo menos temos o comeback aqui, né? Cara, esse álbum tem tudo pra ser o melhor álbum do Cykers. Boa. Fogado. Cara, queria fazer um comentário bobo. Onde começar o vídeo. É muito comum, quando a gente age a grupos, principalmente quando eles são grandes, né? Cara, se tu falar, sei lá, de um membro que é pouco comentado. Como, por exemplo, ó. O Hunter aqui do Cykers, ele é um cara muito comentado, né? A Rappline, que tem o líder, o McNeer e um outro rapaz, é muito comentada, né? Quando você puxa um comentário positivo pro... Sei lá, qual que é um da vocal line aí que é menos comentado? É... Quando você puxa, sei lá, pro Jumin, no Zalzão, né? Pro... Pro Jim Seek. Caralho, a coisa mais comum é ver comentários e comentários no YouTube de... Meu Deus, você finalmente notou o fulano. Ou eu poderia até pelo menos fazer um react em que eu só me atentasse a fazer um elogio pra cada rapaz. Isso tudo seria possível, tá ligado? Muito tranquilo de fazer. É... Cara, honestamente, tá? Tô comentando só devaneiros, assim, na minha cabeça. Honestamente, acho eles todos muito fodas. Gosto da Rappline, né? É... São três rapazes. Mas, pô, por exemplo, tem um rapaz aqui que vem chamando muita atenção, que é pouquíssimo comentado. Ele, o Hyunwoo. Acho ele muito foda, mano. Gosto muito das expressões dele. É isso! Só puxando o momento pra dizer que, pô, um grupo é formado por nove, né? Dez pessoas. É... Por todos os membros. Por mais que nem sempre a gente consiga fazer um comentário pra todos, né? E que não muda o fato de que, pô, quando você fala de alguém que é pouco comentado, a pessoa fica feliz, né? É... A gente não tá não enxergando ele ali, né? Hum? Caralho, ele passou muito pra caralho, assim, a vibe de Dash do MX. Essa cena, tipo, pra caralho. Essa cena, tipo, pra caralho. Enjuado, enjuado o Maquinete Esse som dele Essa música é muito KQ Entertainment Essa música é muito KQ Entertainment Mas você vai me desculpar Porra, o que esse moleque é Ika Não tá escrito Por mais que eu chame a atenção para outros boygroups Eu falo muito sobre como o Boy Next Door e o TNX São meus dois grupos favoritos dos últimos dois anos Em contrapartida, esse moleque aqui é o rapper mais foda dos últimos anos Ao meu gosto Porra, pelo amor de Deus De Red Sun ali Foguete foi pro caralho É brincadeira mano É muito Halloween essa música né Então vamos aproximar Que eles tem esse tema né Tipo House of Threads O vocal desse moleque tem me chamado muito a atenção Caralho, maneira a edição E essa chama azul sempre presente nos lançamentos Maneiro isso aqui, coreografia Ele mexendo com os braços dos outros, que doideira É, acredito que essa música foi produzida pelo Eden E... E... Essa música é muito Eden, mano É muito KQ Não tem jeito Obviamente foi produzida pelo Eden, né? Tem jeito Eden, Olauder, Peperoni Esses caras aí tudo, que sempre estão com eles e o Itis Bom Vamos lá, tô mais curioso, tô mais harpado pro álbum em si do que pra title, tá? Mas, bom Cara, eu não vou conseguir ouvir o álbum hoje Eu não sei quando que a gente vai conseguir ouvir, né? Mas... Eu queria muito ouvir Pira Switch Então eu vou anexar esse react aqui Que não existe? Não é possível Que tem react de tudo React não É... Pô, não é possível Tá bom E aqui Nossa, essa parece ser muito foda, moleque Puta que pariu, cara Tem que ser muito foda Daugura Tem que ser muito foda É... Ele é a ser certa Comprasada Minha Por que não tem que ser E assim ficou pronto. O que é isso? 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 O que é isso?